Olá, criançada! Thiago Leonardo de volta. Vou ensinar para vocês como vocês podem cantar junto com um metrônomo no Adobe Audition 1.5. E é muito fácil. Primeiramente, você vai até vir aqui nesse ícone chamado metronome. Eu acho que é assim que fala, metronome, metronome, acho que é assim. O metrônomo, para nós, em português, você vai clicar em cima dele e ele vai ficar assim, ok? Vai ficar tipo um cinza claro. Significa que ele está ativado. Quando ele fizer isso, vocês vão começar a ouvir o metrônomo quando vocês estiverem gravando ou simplesmente quando vocês derem play em alguma faixa de áudio. Um exemplo, vou dar um play aqui. O metrônomo. E aí, eu posso gravar junto. Para que serve essa técnica? Para que eu não perca o ritmo do que eu estou cantando. E, principalmente, quem costuma gravar a capela, é muito importante a utilização do metrônomo. Na verdade, não só a capela, mas qualquer tipo de gravação. Mas, principalmente, a capela, porque aí você vai ter um referencial de ritmo para você não se perder no tempo correto que deve ser a música que você está gravando, ok? Vamos fazer aqui um teste, um exemplo? Vamos lá. Que música eu vou cantar? Não sei. Qualquer uma aqui que vier na minha cabeça. Vou vir aqui em record, vou colocar o metrônomo para tocar e vou cantar junto com ele. Perceba que o metrônomo está numa batalha. E como saber qual que é a batida que o metrônomo está, ou seja, em qual tempo que ele está? É aqui, na opção tempo. Ou seja, ele está indo de 4 em 4, né? De 4 em 4 bits. E na velocidade de 90 bits por minuto. Ok? Beleza? Então, a regência dele, 4. E bits por minuto, 97. Eu posso aumentar, diminuir da maneira que eu quiser. É só chegar aqui no número que tiver em tempo e vou mudar. Por exemplo, se eu colocar 130, a música vai ficar mais rápida, ou melhor, a batida do metrônomo vai ficar mais rápida. Vou dar um mute aqui, vou gravar na faixa de baixo e vou utilizar o metrônomo. Vamos lá. Ops. De novo. E assim você vai gravando, se divertindo e, obviamente, também é ficando no tempo correto que dê você a sua música aí. Gente, essa é a minha dica de utilização da Adobe Audition e boas gravações para vocês. Se inscrevam no meu canal e tudo de bom. Tchau.